Vem comigo, vem comigo, imagem impressionante, hein? Dois carros se envolveram numa batida, ali no Jardim das Esmeraldas, aqui em Aparecida. Um dos veículos transportava dois passageiros. História na tela do Cidade. Esse carro branco, que acabou perdendo o controle da direção e invadindo essa fábrica de produtos de cosméticos, não obedeceu a sinalização de pare e chocou contra esse outro veículo aqui, vermelho. Quem estava dirigindo era o Marco Antônio, que é motorista de aplicativo, inclusive estava com dois passageiros. Um desses passageiros teve que ser levado para o hospital. Eu estava descendo aqui na via e o camarada não parou no par e colidiu comigo aqui. Aí machucou só os passageiros de trás. Eu, graças a Deus, nem ranhei. Um foi levado para o hospital com alguns ferimentos e o outro foi acompanhando. Foi um susto para você, né? A preferência é sua aqui que está descendo essa rua. Sim, foi um susto muito grande, porque do nada vem uma pancada, né? A gente fica muito assustado. O passageiro também ficou reclamando que estava sentindo dor e ficou mais assusta mais ainda. Graças a Deus eu nem ranhei, né? Esse carro aqui, ele perdeu o controle da direção, invadiu essa loja aqui de produtos de cosméticos. Eu estava conversando com o pessoal aqui desse estabelecimento e eles disseram que por pouco não pega um dos funcionários que inclusive estava fechando a porta. Portanto, então, desse acidente são dois feridos, ferimentos leves, né? Felizmente aí para essas duas pessoas que foram levadas para o hospital. Pessoas envolvidas no acidente tiveram apenas ferimentos leves. Elas foram atendidas no hospital e já liberadas.